Você aí, você sabe qual é o perfume floral, frutado, gourmet mais vendido no Brasil? Então, eu vou te contar essa história já já. Em 1935, Armand Petit Jean, esse senhor aqui, ele criou a Lancome. E desde então, gente, desde 1949, ele começou a trabalhar num projeto, que é um frasco de cristal, que ele queria colocar um conteúdo muito especial. Então, ele criou esse frasco e deu o nome de Sorriso de Cristal. E esse frasco é esse aqui, esse emblemático frasco, esse sorriso aqui. Eu chamava de Sorriso de Julia Roberts, porque eu achava que era... E foi feito em homenagem a ela, mas não. Então, a história, né, é de mais tempo. Começou lá em 1949, esse projeto é tão lindo, né? É um dos frascos mais bonitos que eu conheço. Acho incrível como isso foi feito, fabuloso. Então, este é o La Vie est Belle, o perfume importado mais vendido aqui no Brasil. Mulheres brasileiras amam perfumes docinhos. Então, ele já tá nessa lista, no topo, né, da lista. Gente, já tem anos, 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 anos. Eu já vi lista de 2014, ele tava lá no topo. Então, assim, tem anos que ele se mantém aí nessa posição. Esse é o perfume mais vendido e mais amado das brasileiras. Assim, não precisa ser, né, brasileira, porque eu conheço meninos que adoram esse perfume também. Então, foi uma fragrância, né, é um floral branco, criado aí em 2012 pela perfumista Annie Flippo. Vamos lá dentro, gente. A Annie Flippo, essa moça aqui, ela criou o Olympia, ela criou o Pure Access, o Woman, da Ralph Lauren. Ela fez muitas fragrâncias pro Jo Malone, o Lantergy. Então, ela é incrível. Os outros perfumistas, eu também sei que são, são três, tá? Um é o Olivier Pug, o outro é o Dominique Roupion. Então, foram três perfumistas aí, né, que trabalharam juntos e chegaram nessa conclusão aqui perfeita. Eu sei que esse perfume, gente, levou sete anos para ficar pronto. Sete anos. Então, assim, foi feito um trabalho com maestria. Por isso que ele é um dos mais vendidos do mundo e aqui no Brasil é essa perfeição. Então, olha, gente, pra mim, assim, no meu olfato, ele é um floral branco sem defeitos. Sabe aquele perfume perfeito e sem defeitos? Então, é isso aqui. Ele é atalcadinho. Passei ele aqui já, vou passar mais. Ó. Eu acho, é muito engraçado porque, assim, é um perfume doce, é um perfume gourmand. Sabe o que tem aqui que confere todo esse doçor? Tem baunilha, tem fava tonka e tem pralinê. Imagina. É um fundo bem doce, bem cremoso e a saída é refrescante. Eu acho divino isso. Como é que eles fizeram esse perfume tão, né, tão incrível. Ele tem flor de laranjeira. É isso que confere essa saída levemente cítrica, mas que dá esse frescor que eu acho necessário pra esse perfume. Então, ele virá, realmente, uma bombinha aí doce. Então, ele é atalcadinho porque ele tem a nota de íris. É uma íris mais terrosa. Eu amo a notinha de íris. Eu amo perfume atalcado. Então, assim, tá um atalcado na medida, no meu olfato. E é bem docinho, né? É um docinho muito gostoso. Gente, esse perfume tem uma fixação e projeção excelentes. Essa semana eu usei ele e eu fiquei sentindo ele, assim, no corpo umas 12 horas. Assim, tranquilamente. Passo de manhã, de noite, onde eu aplicar eu vou sentir o cheirinho dele. Quando você vai mexendo, ele vai projetando, sabe? E onde ele pegou, assim, no meu cabelo, no outro dia, estava extremamente perfumado. Eu fiquei com o cabelo 24 horas aí, cheirando a lave. Então, é um perfume que vale o que custa, tranquilamente. Gente, eu tenho esse frasco de 100ml. Eu tenho esse aqui de 50, que veio num kit com um hidratante de mãos. Foi um kit muito bonitinho. Até me arrependi, porque eu joguei a caixinha dele fora, mas deveria ter guardado. Olha, esse hidratante de mão é muito potente o cheirinho. Então, assim, você fica com um cheiro muito maravilhoso. Deixa eu mostrar pra vocês a embalagem. Lindíssima, né? Cheia de glitter. O selinho aqui, né? De originalidade. Então, essa é a lindíssima embalagem do La Vie. Eu mostrei de pertinho, né? O frasquinho, assim. Meu rosto aparece aqui. Vocês vão conseguir conferir a famosura. Listo. Olha, eu trouxe aqui um perfume da minha coleção que é o mais parecido que eu tenho com o La Vie. Eu sei que existem outros, né? Mas esse é o mais parecido. Essa é a embalagem dele. É o La Petite Flair Blanche, da Paris Elysees. E... Eu comprei, custou por volta de 60 reais. Já tem um tempo que eu tenho ele. Acho que já tem um ano. Olha o líquido como tá amarelo. Tá muito amarelado. É uma florzinha linda, né? Eu acho esse frasco muitíssimo do bonito. E, gente, o cheirinho é muito similar. Muito. Vou passar um aqui. Então, assim, se você tem vontade de ter um La Vie e... Né? É um perfume caro mesmo, né? Vale, mas é um perfume caro. Pode investir nesse aqui que eu acho que... É muito preciso. É claro que ele é um... Não é igual. Ele é parecido. É... Ele é mais atalcado. Ele é mais docinho. E assim... Aí, é muito parecido, sabe? É... Não é igual, mas é parecido, tá? Então... Hoje eu queria muito falar desse perfume que eu acho que já é um ícone, né? Igual eu disse, o frasco já é emblemático. Essa fragrância... É... Já ganhou prêmio. Aqui no Brasil, eu não sei quando ela vai sair do top one aí. Tá nesse topo há anos. Então, é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer ver mais conteúdo sobre perfumes, clica aí e se inscreva no meu canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!